Calma Zé Rinha, vai engaviar. Meu namorado vem aí. Quem? Meu namorado, Toninho. Deixa o pai saber. É ele. Deixa eu ver. Oi, Zé. Oi, Zé. Tá rala, ó. Ai, meu Deus, é hoje. Bom dia. É essa hora. Deixa eu ver a carta do Rio, acho que é do seu irmão. Assim aqui. Ai, meu Deus. Gila, quando é que a gente se encontra? Ai, pelo amor de Deus, vai embora. Não, a gente se encontra hoje no fruto final de noite. Tá, tá, tá. Tá, mas vai embora. Tchau. Gila, quem está aí? Você não me respondeu. Quem estava aí? É, foi Zé minha, pai. Ela e uma amiga dela. Foram juntos pro colégio. Vem servir meu café. O que é que eu sentei no braço? Não sei não, pai. Uma dor. Acho que foi mau jeito. Uma dor, é? Então, vem cá. Vamos rezar uma oração pra fazer a sua passar. Não. Já tá passando, pai. Ah, já está passando. Estranho isso, não é? Já não basta tudo de rir que você é. Agora deu pra mentirosa também? Ei! O Criado quase não deu pra nada. Tá tudo pra hora da morte. O que foi que aconteceu? Carta do Cristiano, mãe. O dinheiro que ele prometeu. Ai! Levanta daí. Não! Levanta daí, eu esmago a tua mão. Pode me esmagar, mas eu não largo. Não. Não, não. Esse dinheiro é maldito. É maldito pro senhor. É minha presença, mãe. Abençoado. Levanta daí, já disse. Para com isso, Pastião. Para com isso, Pastião. Não faz a tua mão. Filha, me devolveu esse dinheiro. Eu quero dar filho esse dinheiro. Eu vou queimar esse dinheiro porque eu não quero sujar a minha esponção a ele. Pode me matar, mas eu não largo. Devolveu esse dinheiro, senhor de escola viva. Pastião. Chega. 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 Chega, mestre. Chega. Isso já é demais. Eu vou ficar com o dinheiro que meu filho mandou. Tá bem. Então você pode ficar com esse dinheiro. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se você comprar mantimento pra esta casa com esse dinheiro, eu vou ficar sem comer. Sem comer. Tá ouvindo bem? E vou oferecer meu sacrifício a Deus pra olhar por vocês que estão perdidas, como Cristiano. Mãe. Minha filha, vamos fazer um curativo mesmo. Mãe, a gente vai poder comprar um estilo pra Carol. Ainda vai sobrar pra comprar escova de dente, que a gente já acabou, mãe. Sim, filha. Sim, filha. Sim. Sim.